Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Lória e hoje eu quero falar um pouquinho sobre inveja. Quando eu fui procurar um texto de apoio pra escrever o roteiro desse vídeo, eu não encontrei quase nada sobre como lidar com a inveja que a gente sente. Eu só encontrei textos que falavam sobre como lidar com a inveja que os outros sentem de nós. Lendo Comunicação Não Violenta, eu percebi como é maluca a relação que a gente construiu com a inveja. Eu nunca vi na vida uma pessoa falando assim, nossa, realmente tava sendo muito invejosa. Eu nunca vi ninguém admitindo que tava sentindo inveja. A gente trata como se fosse o pior sentimento de todos, como se fosse um veneno. É um sentimento como absolutamente qualquer outro e, inclusive, te mostra coisas que a gente adora ignorar. A inveja é foda. A gente fala da inveja como se ela só fosse esse momento em que uma pessoa critica uma coisa que ela gostaria de ter. Mas olha o real significado de inveja. Sentimento de ódio, desgosto ou pesar, Que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade de outra pessoa. Eu duvido de todo meu coração que você nunca tenha se sentido inferior, infeliz, angustiado vendo uma pessoa se dar bem. Vendo alguém ter sucesso, vendo alguém tirando uma nota mais alta, passando no vestibular que você queria e arrumando uma pessoa muito legal. A gente é incentivada a competir desde sempre. Desde sempre. A cultura da meritocracia faz a gente acreditar que todas as pessoas no mundo têm as mesmas oportunidades. E que tudo que acontece de sucesso ou de coisas boas na sua vida dependem do seu esforço, do seu mérito e do seu desempenho. E essa ideia faz a gente competir porque a gente vê alguém fazendo uma coisa boa, se compara e se sente inferior. Porque acredita que se tivesse se esforçado mais, também teria conseguido. Mas a gente acredita que não se esforçou o suficiente. E aquele aperto no peito que a gente sente, aquela vontade de estar lá, de ter ido naquele show, de ter conhecido aquela pessoa, de ter passado naquele vestibular, de ter feito aquele desenho. Tudo isso é inveja. A mais pura, gritando tudo que a gente não queria ouvir. Eu lembro que desde a escola os meus professores falavam pra eu tomar cuidado com o meu colega do lado. Porque quando a gente se formasse, ele ia ser meu rival. Como se fosse meu dever ter sempre um desempenho melhor que o dele, pra ele não tomar a minha vaga. Mas se você ainda acredita na meritocracia, saiba que ela é uma completa ilusão. Ela é muito absurda. As pessoas nunca vão nascer com as vezes as oportunidades. É completamente utópico, é muito surreal, é muito distante acreditar que todas as pessoas nascem com as vezes as oportunidades. Tem gente que nasce numa família que tem muito dinheiro. Tem gente que nasce numa família que não tem dinheiro nenhum. Tem gente que nasce, tem que criar todos os irmãos porque a mãe sai pra trabalhar. Tem gente que nasce e tem babá, e tem personal trainer, e tem tudo. As oportunidades não são as mesmas pras pessoas. E vamos combinar aqui que não tem como ganhar esse jogo porque nunca vai ser o suficiente. Enquanto você competir com as outras pessoas, você nunca vai se sentir o suficiente. E isso só piora quando a gente é mulher. Porque a gente é incentivada a competir num nível muito absurdo. Desde criança eu ouço tipo, amigo de verdade é só homem. Mulher não dá pra confiar. Mulher só fofoca. Mulher vai te trocar por um cara. Ou até mesmo em filme. Quantos filmes não tem que a trama principal é pra saber quem vai ficar com o mocinho? Se é a vilã popular ou se é a esquisita? É sempre pras meninas competindo. Eu lembro de me sentir mal com essas coisas desde criança. De ver uma menina indo muito bem num esporte, numa matéria. E me sentir mal, me sentir inferior a ela. É muito triste quando a gente percebe que vê no talento de uma pessoa uma ameaça pra gente. Eu lembro de na adolescência ficar me comparando com as ex-namoradinhas, os meus namoradinhos, pra ver se eu achava algum defeito nela e me sentia melhor. É só assistir um episódio de De Férias Com Eis que você entende o que é a rivalidade feminina. Porque é basicamente todas as meninas disputando pra ver quem vai ficar com os caras. E eles tão super de boa ficando com todas elas. E eu não culpo elas. Eu acho que elas são vítimas de uma crença social muito grande. A gente é incentivada a ter esse tipo de comportamento desde sempre. A gente cresce ouvindo que a gente é inimiga. É muito difícil dar um passo pra trás pra se perceber. Mas ele é muito importante pra isso acabar. Muito. Quando a gente tenta diminuir uma pessoa pra gente se sentir melhor, é a nossa inveja gritando. A gente se compara com coisas absurdas. Às vezes eu vejo umas edições de vídeo que eu acho muito fodas e fico assim... Também? Com uma equipe dessas? Até eu. Ao invés de pensar... Nossa, que trampo foda! Como que isso pode ser uma referência de vídeo pra mim? Como essa pessoa pode me inspirar? Como que eu posso traduzir isso numa coisa autoral minha? Por que que a gente se compara tanto, meu Deus? A gente é motivada a se diminuir a vida inteira. Isso sem contar todos os fatores políticos que envolvem insatisfação e consumo. E como querem. E como tá todo mundo desesperado pra gente tá mal. Pra gente consumir. Pra gente, enfim, alimentar o mercado. Pensa na infinidade de produtos que existem só pra suprir alguma insatisfação. Pra você se sentir mais bonita, mais poderosa, mais competente. Pensa quantos desses produtos não são psicológicos. Não te geram dependência. É muito louco. Mas agora que a gente tem consciência, que a gente sente sim inveja. Simplesmente porque a gente é humana. E tá inserido nesse contexto social. A gente tem que dar um passo pra trás e entender o que isso quer dizer. Da onde isso vem. Eu li um texto muito interessante sobre isso. Que dizia como a nossa inveja é um amortecedor. Pra diminuir um pouquinho a dor que a gente sente. Quando percebe que tá sendo inferior. Ao invés de uma mistura de vários outros sentimentos. Ao invés de uma mistura de invalidação. De sensação de não pertencimento. De inferioridade. De solidão. Sempre que a gente fala sobre rivalidade feminina. Sobre meritocracia e todas essas coisas. A gente comenta que é um momento de desconstruir. Crenças antigas. E reavaliar todas elas. Tentar melhorar. Só que a gente nunca menciona como isso é difícil. Como são camadas muito profundas. Coisas que, putz, eu vou demorar anos pra conseguir desconstruir. Eu ainda sinto inveja de muita gente. Eu ainda me comparo com muita menina. Nosso viés inconsciente julga alguém em um quarto de segundo. É completamente automático. Eu fiquei, sei lá, 18 anos fazendo isso todos os dias. O tempo inteiro. É muito complicado a gente lidar com essas coisas de frente. Tentar realmente enfrentar essas crenças. Tá realmente disposta a rever essas coisas. Então eu tô aqui te convidando pra repensar a inveja. Admitir que sim. Às vezes a gente faz isso. E que não é legal. Então a gente tem que ressignificar os nossos gatilhos. Tem que perceber de onde isso vem. E o que isso significa. Por que eu me sinto inferior quando tal coisa acontece. Quando a gente diz que não entende essa galera que lê muito. Que não tem paciência. Que acha isso um absurdo. É realmente honesto. Quando a gente diz que essa galera saudável é tudo chata. É realmente honesto. Quando a gente fala que é fácil ser atriz com pai rico. É realmente um recorte de classe. Quando a gente menciona um defeito da pessoa. De forma muito sutil na conversa. Aquele comentário é realmente construtivo. A gente fala tanto sobre empatia. Quando a coisa é mais gentil. E o que você pode fazer por alguém. É poupar essa pessoa do seu julgamento. A partir de hoje. Quando você perceber que tá tentando diminuir alguém. Pra se sentir validado. Se pergunta como você se sentiria se fosse com você. O que você ganha na prática diminuindo outra pessoa. Porque é sim muito mais confortável emocionalmente. A gente questionar a capacidade de outra pessoa. Do que ter coragem pra avaliar os nossos sentimentos. As nossas crenças. Acessar tudo aquilo que machuca muito lá dentro. Mas lidar com essas coisas é muito mais construtivo pra você. Muito mais. Se percebe. Tenta entender de onde vem essa sensação de inadequação. De incapacidade. De inferioridade. Qual foi o gatilho que te lembrou isso. Por que você se sentiu assim. O que isso quer dizer sobre você. Você se sentiu menosprezada. Que evidência você tem que você é menosprezada por aquilo. Que evidência você tem que você é inferior só porque ela fez aquilo. A beleza. A capacidade. O talento. A facilidade dela. Não significa ausência da sua. Não significa ausência da sua. Pra perceber tudo isso. Ouve seu corpo. Ele te conta tudo que você precisa saber. É isso. Um beijo. Paz.